Eeeeee, voltamos com mais gameplay de Stray Blade, galera, olha como é que tá nosso personagem Eu dei uma farmada em off, eu voltei lá atrás, matei uns bichos lá E preparei o nosso personagem pra gente continuar a história aqui Eu fiz umas armaduras melhores, né? Fiz um peitoral aqui, colete acolchoado, equipei o elmo novo Equipei a capinha, peguei uns materiais A nossa árvore de habilidades ficou assim, eu upei a espada, que é o que eu vou tá usando provavelmente por muito tempo, né? Upei aqui, mas cura, dano de ataque forte, fraco, energia, vida, é isso, mano Vambora, vamos continuar aqui a história de onde a gente parou Eu só não volto lá atrás e mato algumas coisas porque deve ter uns inimigos bem roubados lá Depois eu volto, tem umas caveiras lá atrás Vamos lá, palácio dourado, a gente chegou aqui no final do vídeo passado, né? Eu não tenho a mínima ideia do que tem pra fazer aqui Tem uns animais aqui pra gente matar, provavelmente O que que é isso aqui no chão? Pedra ácria E caralho, o bicho... O bicho simplesmente... Nossa senhora O bicho... Eu não decorei o moveset desse bichinho ainda Matei Opa Aê, toma Nossa, eu também não decorei o pulo dele Ai Meu Deus do céu, cara Que bicho escroto Aê, desviei Morreu Caraca Já começamos apanhando, hein? Já começamos com aquela surra básica Esse lugar aqui é novo Mas os inimigos são... Mesmo esquema Samambaia verde Tem nada pra cá, né? Tem como subir aqui? Não tem como subir, não É... O certo era só continuar pra frente Que a gente ia encontrar alguma coisa no caminho, né? Vamos lá Ah, tem um... Cinematic E assim, o guia misterio finalmente se revela Ah, ah É eu, Boji Aprendizão do grande sage de Acreia Mas não me confusas por apenas ninguém Não, você está ante o primeiro e só Disciple de Eri O grande sage Mas eu acredito que você vai prevalecer sobre eles Just like I did before Now that everything... Wait, wait, wait What the hell are you even talking about? Not being able to leave the valley And that part about you reviving me Do you mean to say... I died? Exactly So, now that all questions are out of the way You don't make any sense Why should I believe you? A talking wolf monster Ah I see you are still riddled with doubts But you will find my words proven true When you continue on your way It seems you have much to think over So I will give you a bit of space Oh, but don't worry I won't leave for too long Now, where was I? Ah, yes Now that everything is explained I'm sure you're burning to start your adventure And I'm not going to keep you Remember The fiend behind that gate is your goal Boji out Just... What was that? Go to the gate, he said? Ah I suppose it is better than no direction Caramba Ganhamos nada, não? Não Encontramos o nosso guia misterioso Boji Espera, esse é um inimigo? Essa planta aqui Essa planta me ataca, não perde vida Então tá Então encontramos o responsável por nos reviver Esse tal de Boji Não consigo abrir o inventário enquanto eu tô em perigo Provavelmente porque a planta ali trigou o combate comigo, né? Vamos correr pra longe dela Aí, caralho Opa Essa planta matou alguma coisa aqui Eu quero ir pra frente Mas ao mesmo tempo eu quero explorar aqui Olha isso, mano É meio óbvio, né? Droga É meio óbvio que tem Que isso? Que isso? Eu ainda não aprendi a parear O ataque desse bicho, cara Esses bichos insetos Eles atacam numa velocidade Que eu ainda não decorei o moveset deles Ah, obrigado, jogo Entope de inseto aqui Valeu Será que eles apanham? Ah, não vai Ah, não vai, mano Eu preciso encher minha vida, cara Pra lá eu não vou ainda não Deixa eu vir aqui na frente Opa Tem uma cura aqui, ó Ah, tem um cachorrinho aqui Vem, cachorro Meu Deus do céu Mano Ai, cacete Cara, tem algo errado com esse combate, galera Tipo, o combate não é tão ruim assim Se você decorar certinho Você dá conta Mas, meu irmão O tanto que eu tenho que decorar essa merda aqui E eu mesmo assim apanho Alguns bichos têm uma sequência de ataques Que são horríveis Tipo os insetos, por exemplo O inseto eu simplesmente achei muito horrível De decorar o ataque dele Talvez se eu tivesse usando outra arma Eu teria decorado melhor Com uma lança, por exemplo Mas aí eu vou ter que aprender a jogar com outra arma Por exemplo É melhor ficar com a espada Pelo menos essa aqui eu tô acertando as coisas Eu vou ter que vir pra cá Pra onde estão os insetos Eu provavelmente vou morrer, galera O que tem pra cá? Ó, tem planta carnívoro aqui no chão Olha isso Mano, eu desviei e não consegui Morri O bicho deu um charge Nem avisou Vamos lá Tamo aqui de novo Meu, o bicho O bicho me alcançou O bicho me alcançou, cara Ah, meu Deus do céu Mano, não tá dando tempo de bloquear Opa, subi de nível Mas não adiantou nada Vou continuar apanhando Boa, morreu Mano, o bicho Charge não avisa Olha isso Não tem nenhum indicador do charge Às vezes Maluco Eu não aceito isso, cara Agora foi Caraca, cara Eu nunca Nunca vou decorar Esses movesets aqui Desse jeito, nunca Ah, mano Mais bicho Aqui não tinha bicho antes, cara Sai, sai, sai Corre, corre Corre, corre Ó, o bicho tá bem ali Parado Vamos ver O que tem de item aqui Poeira de osso O que tem aqui escondido Íntio Aqui não é item, não? Não, tá brilhando Mas não é item Cara, na moral, mano Eu acho que não tem nada a ver Com a dificuldade O fato de eu tá morrendo É porque eu Dar as duas coisas Eu sou ruim E o jogo é difícil mesmo Pelo menos o combate Do jogo Caramba Poeira de osso pra caramba Aqui que eu peguei Pra que serve poeira de osso? Pra que será que serve Poeira de osso, galera? Pra cá não tem nada Deixa eu vir aqui na frente Aqui que eu não tinha vindo ainda Aqui dá pra ver Mais ou menos o cenário Eu vou pegar Cura Vou usar E vou correr lá Pro lugar que eu preciso ir Se eu morrer de novo Eu vou só ruxar Pra essa direção Aqui, galera Ó, aranhazinha Vem, aranha Ah, meu Deus do céu Dá pra matar ela aqui? Ah, dá pra eu ativar A parada Vem, aranha A dona aranha Subiu pela parede Ih, bugou Bugou não, né? Ficou preso Aqui no canto Então, quatro ataques Eu mato uma aranha Eu só preciso tomar cuidado Na real Eu vou é correr Vamos vir pra cá Pronto Corri Aqui pra baixo Tem Parece várias plantas Mas eu não sei Se eu vou conseguir Enfrentar elas Ah, não Nada aqui Nada aqui Também Será que tem aqui, mano? Nossa senhora Quase caí Quase que eu fui embora Eu, cara Deixa eu ver o mapa Santuário O jogo me manda vir pra cá Mas eu quero Eu quero ver o que tem aqui embaixo Primeiro O foda é essas aranhazinhas, cara Eu não quero morrer pra elas Malditas aranhazinhas Vamos correr pra cá Peguei a cura aqui Oi, aranha Aranha pra caramba Sai, 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 sai Maluco, não Passei muito perto Dessa mambaia Aranha aqui também Corre, 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 corre Não Tô preso Beleza, a aranha Não me seguiu Meu Deus do céu Fiquei preso Fiquei preso num lugar aqui ruim Meu Como é que eu passo pra cá? Olha Peguei uma cor diferente, velho O FPS desceu pra caramba Nesse buraco aqui Acho que era só pra isso Que eu tinha que pegar, né? Que eu tinha que vir aqui Não tinha que vir aqui Pra mais nenhum motivo Que nem esse aqui Bobazado aqui, mano Tchau, aranhas Insetos nojentos Não vou perder tempo Aqui nesse lugar não, mano Peguei a cura Vambora Sai fora Que eu vou ficar lutando Com um bicho aqui estranho Eu vou pegar cogumelo Não usem cogumelo, galera Faz mal Vambora Não que eu já tenha usado, tá? Mas, é, sei lá Vamos subir Tomara que não tenha Bicho escroto aqui em cima, né? Um bicho ridículo aqui Opa Olha o Boji aqui E aí, bicho Ei Você disse que o seu nome era Boji? Quer dizer Me dizer que você construiu Essas templos gigantes? Eles são, verdadeiro Astounding Though I wonder how big their egos, Mr. Link Oh, massive Believe me Especially that of the one Who ruled this place These temples were built For the Ellicene A culture that lived here Way before your time Ellicene? Why is everything so big? Well, because they were gigantic Almost two to three times your size Two to three? That is hard to imagine Particularly with you Next to me Understandable Could I tell the truth? They were truly impressive Not only their bodies But also often their minds Most of them Were alchemists You know? Alchemists, huh? Probably believed themselves To be above everything else Most of them did Yes How surprising Ok Hum Será que eu tenho Não, não tenho nenhum ponto Tava viajando aqui Hum Então eles eram Uma raça de gigantes Muito antiga Que construiu o lugar Foi arrogante E acabou sendo destruída, né? Pois é, né? É o custo Hum O que que tem aqui? No canto não tem nada Aquele bicho gigante ali A gente conhece, né? Eu provavelmente vou apanhar Que nem um desgraçado pra ele Mas eu acho que vale a pena Ele tentar matar Se ele tiver sozinho, é claro Toma Ai, tomei Mano, como é que eu tomei Eu fico tomando esse Esse empurradão Que ele dá De deitar em cima Toda hora, velho Eu ainda não decorei Parece que a cura Não tá curando tanto, né? Ela não cura Ela cura Quase três Três bordinhas De vida ali Peraí, o que que eu catei aqui? Que o personagem tá falando? O personagem catou Alguma coisa aqui Estranha Artefato Ah Dá pra reciclar E transformar em outra coisa Ok Será que eu vou conseguir Uma cura aqui Nesse lugar aqui? Putz Tá cheio de inimigos aqui, mano Tá cheio de inimigos aqui Vamos lá Dá backstab Nesse cara aqui E mata ele Toma Beleza Esse aqui foi fácil Novo diagrama Lâmina do saqueador Tem as armas também Que são boas Trocar de vez em quando, né? Eu fico pensando Será que eu troco de arma Ou fico com a espada Será que eu seria melhor Com outra arma Será que não seria melhor Trocar pra lança Que é uma arma Que eu já tenho Fico pensando Vamos esperar Aquele cara vazado ali Pra eu poder agrar Esse inimigo aqui Sem lutar com mais de um Tá indo embora Vambora Ah, mano Todo mundo Que isso, cara? Todo mundo Todo mundo Vem pra cima Ah, não Corre Sai Sai, sai, sai Todo mundo não Tá maluco? Caraca Veio todo mundo Pra cima de mim Cara Eu quero lutar Só com esse daqui Cara Não vem, cara Ah Não acredito nisso Cara Será que eu vou ter Que chegar pelas costas Bater nele? E essa daqui? Não vem também não Esse jogo é troll Demais, cara Esse jogo tá trollando Bonito a gente Vamos lá Meu Deus do céu Olha isso, cara Esse jogo é muito troll Galera Tem um cavaleiro Muito forte Aqui, mano E aí Como é que eu faço? Vou lutar com os três? A lanceira Eu já não sei Se eu consigo vencer Impossível, mano Dois não Dois eu não consigo não Eu consigo lutar só com um O cavaleiro ou lanceiro Vem pra cá Vem pra cá Corre, corre, corre Acho que agora dá Deixa eu ver se eu consigo Agrar o O cavaleiro ali Pelas costas É sempre o O mais fácil Backstabzão Caralho Não deu Meu Deus Não tô conseguindo Defender Vambora Inimigo novo, né Nunca que eu vou Decorar o moveset Desse inimigo novo Olha isso, cara Meu ataque não acerta Tem um ataque meu Que não acerta Morreu Será que eu consigo? Não, não consigo Catar porra nenhuma Não consegui Catar uma Curinha Sequer Ali tem uns Itens ali Pra gente pegar Será que se eu for Correndo eu consigo? Sem cura Eu não vou conseguir Fazer muita coisa não Eu apanhei Que nem uma prostituta Aqui Vamos embora Poeira de osso Pra caramba Beleza Consegui fugir Consegui pegar ali Os itens Poeira E um artefato Eu queria usar O santuário Tem um santuário Aqui pra baixo Onde é que fica Esse santuário? Eu realmente Queria usar ele Pra me curar Pra poder curar O meu personagem Mas já era Eu acho que é do outro lado Não é nem aqui embaixo Não É lá onde eu comecei Bom Se eu morrer Eu só vou ter que correr Tudo pra cá Não tem problema não Eu só vou ter que correr Tudo de novo Pra cá Peraí Cinemática Eu só vou ter que correr Eu disse Eu disse Eu não sei Tem alguém Que pode romper Essa conexão Alguém Que eu quero Para chegar Mas por outras razões Então me Onde eu vou encontrar Em vez de me Algumas riddles Sobre a guardia E eu tenho que ter Seu santuário Sleeve Na espira No meio No meio O que você Teve Lembra Mas eu Não posso Entrar E você Não pode Fazer Não Como você É agora Essa Barriera Aranda O que Isso tem que fazer Com mim É uma longa História Eu vou te dizer No caminho Para a gate Porque Nós realmente Precisamos Tercer Aquele Guardián Da É Nós Não 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 há uma coisa assim como nós. Eu não planejei a criação com mim. Oh, uma criação? Sem essa criação, você ainda estaria perdido, tentando escapar do válido que te mataria. Isso é, se os outros não estão. E quem vai te reviver novamente, se isso acontece? Ha! Só se espere. Você precisa de mim. Por qualquer motivo. Sim, eu faço. E é uma razão que eu vou explicar se nós viajamos juntos. Além disso, nós temos o mesmo destino, então, por que não? Não é útil para você ter um guia que conhece o seu caminho por aqui? Oh, eu não acredito nisso. Tudo bem, faça o que você deseja. Ok. Vai nos seguir, é? Quer dizer, olha, árvore de habilidade de Bodhi. Pera aí. Agora, o Bodhi tem a própria skill tree dele. Golpe arcano. É, mas ele não ganhou ponto nenhum, né, Bodhi? Deixa eu vir aqui. Aumenta a geração de sinergia ao acertar. Eu não sei o que o pá, sinceramente. Aumenta a minha vida total? Lâmina de saqueador. Cara, as armas estão aqui, ó. Mas eu vou continuar com a espada por enquanto. Eu não sei o que é bom, o que não é. O que que isso aqui aumenta a minha vida? Diagrama de arma não encontrado. Eu nem encontrei arma para saber o que vai fazer. E o Bodhi... Chama a Bodhi para atacar um desses inimigos com essa habilidade. Eu nem tenho ela. Não tem nenhum ponto ainda. Tá, eu vou pegar coisa básica, tipo... Adiciona mais um ataque especiais. Vamos pegar aqui... Recuperação de energia ao aparar. Quando eu der parry, recupero mais energia. E eu tô sem HP, né, meu caro Bodhi? Ah, tem cura aqui, ó. Pronto, já usa. Seria bom se ao invés de uma eu recuperasse duas, né? Jogo troll. Vamos abrir aqui. Ah lá, o Bodhi apareceu do meu lado. Poeira de osso. Ok. Nossa, que travada que deu, mano. Esses jogos indie, galera. Ou eles vêm polidos, ou eles vêm completamente quebrados, né? Eu curto jogo indie pra caramba, mas... Meu PC não curte tanto, não. Ah, tem mais inimigo pra cá, mano. Aquele inimigo é fraco. Deixa eu ver se eu mexo numa parada aqui. Não vai mudar nada nos gráficos, tá? Tipo sombra. Vou botar em baixo. A chance de mudar algo é ridículo, porque... O jogo ele é meio quebrado mesmo. É essa iluminação dele que dá umas travadinhas de vez em quando. Eu já vi... Tem muito jogo indie com esses problemas, tá? Eles vêm mal polidos. Às vezes, né? Todo jogo não. Caramba! O cara... Tem uma questão das hitbox dos inimigos que eu aprendi. Às vezes o ataque duplo desse espadachim não te acerta. Tem uma chance. Ele vai dar, tipo, dois ataques e vai errar. De um ele vai errar... De dois ele vai errar um, pelo menos. Vamos lá. Tô sem cura, hein? Meu Deus, eu não consegui. Aê! Aê! Cusão! Quando você tá sozinho contra o inimigo, no espaço, é completamente diferente. O Bode já pode... Deixa eu ver aqui uma parada. Lâmina de saqueador. Golpes rápidos e um escudo pesado pra se esconder. Uma combinação que torna a faca tão temida pelos... Caramba! Olha, ela tem velocidade. E se eu usasse esse facão aqui? Essa lâmina do saqueador. Vamos lá. Ah lá, mano, os dois... Muito bom, cara. Os dois fazendo a lâmina. Eu quero muito testar. Bloqueio com o escudo. Se eu segurar o alt, eu bloqueio. E bloqueio custa energia. Será? Será que eu vou ser... Eu vou ser mais eficiente com o escudo agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos testar. Olha lá. O alt... Se você segurar o alt, eu bloqueio. Ainda dá pra dar parry. Maravilha. Vamos testar, mano. Lembrando que... Vem, 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 vem. Lembrando que eu tenho que upar a arma também, né? Mas vamos lá. Nossa. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Dá pra bloquear qualquer ataque? Não, 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 não. Dá. Eu tava jogando com uma arma. Eu tava jogando com uma arma que eu não tinha ideia de como jogar, velho. Caramba. Depois que a gente upar um nível aqui, a gente vai poder pegar o dano aqui, a maior. Dano, ataque especial. Não vou pegar nenhum ponto ainda, galera. Olha, dá pra bloquear a flechada. Nossa, pera aí. O escudo é muito melhor, galera. Por que o idiota aqui não equipou o escudo? Eu não sei porquê, tá? Meu, que sofrimento que a gente teve no começo, cara. E eu com o escudo, velho, agora, bloqueando os ataques. Caramba. Imagina outras armas, tipo um martelão. A lança também tem escudo. Eu deveria ter equipado a lança no começo. Eu entrei no templo do pináculo. Eu queria uma cura, jogo. Give me some healing so I can survive, velho. Olha! Um artefato. Poeira de... Nossa, os esqueletões dos ancestrais aqui, hein? Pô, tô curtindo o game, galera. Tô curtindo demais esse game. Eu não vou poder meter a espadada nas posses desse cara aqui. Vou ter que esperar um pouco agora. Ah, já sei o que fazer. Pera aí. Como é que eu passo a espada pro lugar dessa... Dessa arma secundária aqui? Ah, tá. Pronto. Agora eu tenho a espada de duas mãos e o escudo. Eu vou dar o backstab com a espada e lutar com o escudo contra aquele inimigo ali. Enquanto aquele maluco da alabarda ali tá indo embora. Eu acho que é mandatório você trocar de arma, sinceramente, nesse jogo aqui. Um RPG com essas mecânicas, eu acho que trocar de arma é uma coisa que... Se você não fizer, torna o jogo mais difícil. Ok. Pensei que eu conseguisse dar parry no ataque do desgraçado. Nossa, quase que eu dei parry. Meu irmão! Eu vou morrer, mãe! Ah, não! Filho da mãe! Então... Ficou sorte de ter eu. Pensei que o cenário mudou, galera. Depois que eu morri... E tem uns inimigos novos aqui, ó. Tem até baú. Vamos dar um backstab atrás desse lanceiro aqui e pegar o baú ali. Às vezes é bom revisitar o cenário que você já visitou antes. Perry? 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 Ah, não deu. Ah, morreu. Boa! Lâmina do saqueador. Desbloqueei um segundo espaço pra runa. Tá melhor, hein? Vou dizer pra vocês que tá melhor, hein? Usar a lâmina do saqueador. Eu só tenho que aprender como é que defende. É um outro tipo de gameplay. De escudo, tu não... Tu não... Tá dodgy. Tu bloqueia. Vou dar parry e defesa. Morreu. Caramba. Essa forja aqui, acho que não vai servir pra muita coisa, não. Eu já fiz o que tinha que fazer. Aqui, deixa eu ver se mudou alguma coisa. Os inimigos, depois que eu limpei os bichos, os caras... Olha isso, uma patrulha. O que eu faço com essa patrulha aqui, mano? Acho que eu vou só vazar, galera. Ih, mudou aqui também, mano. Caramba, mudou tudo. Depois que eu morri lá na frente... Mudou tudo aqui. Nossa, o escudo é muito melhor contra inseto. Não, o escudo é muito melhor, galera. Eu vou usar escudo pra sempre agora. Agora que eu descobri que essa porra é melhor. Pronto, morreu. Agora não tem mais medo de ninguém. Cara, eu só tô explorando isso aqui de novo depois de ter morrido. Porque tá diferente, galera. O certo seria só pular pro final logo, né? Vamos logo pular pro finalzão. Se tiver alguma coisa nova, eu mostro pra vocês, beleza? Vamos lá. Aí, tamo de volta aqui, galera. Derrubamos o inimigo lá embaixo. Será que dá pra defender os ataques da alabarda nesse inimigo aqui, mano? Vamos usar o especial usando o escudo. Olha! Não precisei defender. Pensei que eu fosse precisar dar uma defesa no cara do ataque dele aqui, mas não precisou. Deixa eu ver se eu já posso upar a habilidade da arma aqui que eu tô. Acho que já dá, né? Espaço adicional de baga curativa. O que é uma baga curativa, jogo? Me ajuda. Eu queria pegar pontos do bode, mas não vai rolar. Tem um florete, que é uma arma nova. Depois eu vou dar uma olhada nesse florete aqui. Eu fiquei interessado. O que seria uma baga curativa, mano? Eu sei o que é uma baga, né? Tipo uma fruta, não é bem uma fruta, é um saco de cura. Mas pra que que eu... Pra que que eu vou usar? Ah, é pra lá que eu tenho que ir. Vamos lá. Eu tinha esquecido que o jogo tem uma bússola. É muito interessante. Eu descobri também que upa rápido as armas, galera. Nesse meio tempo que eu voltei aqui pra cá, enquanto eu tava farmando... Eu não cheguei a farmar... Olha o santuário. GG. Perfeito, o santuário voltou. Eu não precisei farmar tanto, mas eu consegui encher bastante o nível da arma. Vamos falar com o bode de novo aqui. Fala aí, bode. Isso não parecem como as outras estruturas que essas Helicina construíram. Oh. Isso me lembra de... A central espira. Sim. Parece que Tezuth, o governador dessa área, construiu isso para que os Acriãs ainda possam continuar os rituais sob o seu reino. O que? O Acriãs? Quem são eles? Oh, verdade. Você não sabia. Nós já falamos sobre como os Acriãs que moram aqui eram gigantesca, mas eles não eram os sólidos dos válidos. Eles também eram os Acriãs, que se lembram a sua pessoa. Muito pequeno. Eles usavam a central espira para lançar os espíritos mortos dentro do fluxo. An energia que flui through esse válido, que mantém tudo vivo e em balance. Isso parece inocente. Você não tem que acreditar em mim. Mas essa energia de fluxo é a que eu uso para vantar e aparecer novamente. Hum. Eu vejo que você ainda está sceptico. Bem, você vai vir a acertar com o tempo. Ok. O jogo sempre dá essa pulgadinha maldita quando a gente está numa Cinematic, né? Então, o poder do personagem Bode vem desse fluxo. Que nada mais é para onde local que vão as almas das pessoas, né? Interessante. E tem também esse povo, os Acreos. Legal. Eu gosto quando o jogo tem uma história maneira. E gosto muito mais quando ela é contada por algum personagem dentro do game. Tipo, um personagem experiente, mais velho. O Bode não parece ser velho, só parece ser pequeno. Mas ele pode ser velho também, não tem como saber. Hum. Como é que eu luto aqui nesse lugar? Tem que tomar cuidado com essas plantonas aqui que dão dano na gente. Ih, mano. Um animal novo. Caramba! Filho da mãe! Morre logo! Que bicho escroto, velho! Só rabada na cara! Runa de arma! As runas são encantamentos poderosos para as armas. Segure R para abrir a roda de fabricação de runa. Ah, eu peguei aqui, ó. Nessa parede aqui. Vamos lá. Olho por olho. Quando recebe dano, você ativa uma onda de choque. Beleza. Aí eu só equipo na minha arma. É isso? Ah, olha aqui. Tá, tá equipado na arma já. Beleza. Quando eu recebo dano, ela ativa, né? É pra onde tem que ir? É pra cá. Tá bom. Já pegamos a primeira runa, galera. Olha que interessante. Vamos pegar uma cura aqui embaixo. Opa, o que tá escrito aqui? O poder enigmático do fluxo. Eu perguntei aos ácrios o que é esse fluxo. É essa energia que idolatram. Eles o descreveram como a origem de toda a vida. O começo e o fim de tudo em Acreia. Que povo curioso, já tem alguns anos que chegamos e agora finalmente eles estão se abrindo. Eu acredito que haja alguma verdade em sua espiritualidade. Mas até que ponto isso eu ainda verei. Por enquanto, eu descreveria o fluxo como um tipo de energia intangível. Que é a diferença principal entre Acreia e o mundo externo que viajamos por anos. Ô, louco. Legal. É pra cá, pra baixo? Parece que é pra cá, pra baixo. Nossa. Tá, eu vou explorar aqui em cima primeiro. Fiquei mais interessado em explorar aqui fora. É bonitinho aqui fora. Tá, vamos lá. Sai, planta maldita. Aqui não tem runa, não? Não. Os materiais pra fabricar runa. Não sei se vocês viram aqui. É fungo e pedra, né? Que é o que a gente vem catando no chão já faz um tempo. Beleza. O personagem quer explorar um pouquinho. Vamos explorar. O que que tem aqui? Beleza. Se eu perder vida, eu tenho cura aqui. Será que eu vou enfrentar os bichos com mais facilidade agora que eu tenho uma espada e um escudo? Nossa. Uai. Ah, olha o empurrão que eles levaram. Ah lá, mano. Funciona. Funciona, cara. Quando eu me defendo... Quando eu tomo porrada do bicho, ele voa longe. Que foda. Mas eu gastei já a runa. Vou ter que fabricar mais uma. Cadê? Pronto. Caramba. Eu gostei, mano. Eu gostei dessa runa aqui. Então eu tenho uma mecânica de runas que eu posso ficar fabricando no meio do combate pra poder continuar tancando as investidas dos bichos. Isso é legal. Isso é bem, bem legal. Mais uma pedra. Aqui tem plantas carnívoras. Tem que tomar cuidado pra não pisar nelas. Ali tem uma cura em cima da planta carnívora. Olha como é que o jogo é safado. O jogo quer que eu... Ah, não! 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 Filho da puta! Gastou minha runa! Eu sabia, velho, que eu ia cair em cima e eu fui mesmo assim. Eu sou um imbecil. Perdi quase toda a minha runa ali. Tem mais uma raposa ali de uma cauda só. O que é isso aqui? Posso entrar aqui? Ai, caralho! Olha isso, cara! O bicho do nada! Do nada aparece um bicho e me ataca. Brincadeira, cara. Vamos fazer mais uma runa porque o material não é difícil de encontrar. Fungo não é ruim de encontrar, não. Vem, raposa! Pô, funciona! Eu defendo com escudo, o bicho cai no chão, eu dou três porradas. De duas a três lapadas, ele morre. Vamos catar material que eu vim pra cá. Eu vim pra cá, pra esse lado eu tinha... Aqui... Samambaia. O jogo... Ah, tem como explorar mais pra cá. Mas eu quero vir pra cá, pra cima primeiro. Figura. Pega aqui a planta. Rapaz, estou gostando desse jogo. Vem, bicho! Se eu defender, é como se eu tivesse levado um ataque. Então conta como um ataque também a defesa. Aí, triga a runa. Inimigos derrotados. Significa que eu derrotei todo mundo no mapa, provavelmente. Aí ele vai mudar da próxima vez que eu vier aqui. Entendi. Essa é uma mecânica interessante do jogo. Toda vez que eu matar todo mundo num lugar, aí eu morro, volto de novo, vai estar diferente. Porque apareceu que os inimigos foram derrotados. O que tem pra esse lado aqui? Um acampamento ali, mano. Cara, eu tô indo bem longe, hein? Do objetivo principal. Mas acho que não tem problema em desviar não, né? Vamos descer aqui. Sem pressa. Vem, maluco. Tô pronto. Esse é um dos inimigos que eu decorei o moveset, né? Talvez o único. Talvez o único inimigo que eu decorei o moveset. Será que eu vou dropar a alabarda? Ah, espada do assassino. Duas adagas, talvez? Ombreira de placas nortenhas. Item novo. Caramba, é muito bom explorar. Vamos vir aqui pra cima primeiro. Caramba, cara. Eu tô indo pra mais longe ainda. Opa. Nossa, cara. Se eu pular ali naquela árvore, vai ter chefão ali, hein? Ah, tem um bicho grandão ali embaixo. Devo eu pular ali ou não, galera? Acho que o certo é só eu tentar achar... Ah, ali tem um portão que provavelmente... O personagem Bolt vai poder mexer, sei lá. Parece um portão mágico. Vambora, vamos pular aqui. Ah, não! Podemos parar de fazer isso? Você pode ser revivado, mas eu não. Filho da mãe, cara. Eu pensei que eu conseguisse. Eu devia ter soltado o shift. Aí o boneco ia pular. Vamos tentar. Mais uma vez ali. Ainda bem que tinha item no chão. Vamos lá. Vamos lá. Ah, pulei. Já tem que matar uma raposinha rápido aqui. Pronto, uma raposinha já foi. Tô chamando de raposinha, mas claramente não é uma raposa, tá, galera? Pronto, morreu. Ok, matamos. O que é isso aqui? As criaturas jacreia. As criaturas jacreia são perfeitamente sintonizadas com a sua vida no vale. A maioria delas tem uma característica em comum. Sem silas. Às vezes pequenos, às vezes gigantescos. Em alguns, ela é até espalhada pelo corpo todo. Em outros, fica só na cabeça, mas todos têm a mesma função. Sentir o fluxo à sua volta. Lugares com muito fluxo geralmente têm muitas plantas, o que permite os herbívoros acharem lugares com comida mais rapidamente. E os predadores também se beneficiam para achar suas presas. Eu suspeito que não haja seres vivos mais ligados ao vale do que esses habitantes animalísticos. Como dependem da sensila para sobreviver, não é de admirar que não possam ser encontrados no mundo exterior. Em acreia, eles têm seu paraíso perfeito intocado que dá a eles tudo o que precisam. GG. Os animais são bem adaptados ao bioma. If not, they not survive. Erva de atadura. Vou pegar essas ervas aqui sem saber para que servem, mas vambora. Ah, vou ter que lutar. Ainda bem que eu tenho cura, galera. Bora, grandão. Dá para defender. Nossa, deu uma travada. Deu uma travadona quando ele deu uma porrada no chão. Ah lá, defendi. Eu me derrubo no chão, mas eu consigo defender do ataque dele. Boa, inimigos derrotados. Esse aqui conta para alguma coisa. E me deu sensila ainda, obrigado. Ah, eu voltei para o comecinho. Olha que legal. Eu voltei para aquela área que se a gente cair, a gente tem que subir de novo. Beleza. Esses elementos souls-like no jogo são muito maneiros. Tipo, de você ter que abrir caminhos e tudo. Eu adoro esses elementos do jogo. Bom, esse lado já está explorado. Esse aqui, ele está me chamando para subir ali. Mas espera aí, Bodhi. Espera aí, amigo. Vamos explorar mais, Bodhi. Pelas costas. Pronto, já morreu. Beleza, o Bodhi pode abrir um novo caminho aqui, galera. Subi de nível. Interessante. Eu não estava nem concentrado direito. Vamos lá. Abre aí, Bodhi. Abre de sésamo. Oh, que lugar é esse? Eu tenho certeza que eu reconheço essa área. Bodhi, vamos procurar. A chegada, blá, blá, blá. Um grupo de não sei o que. Eles acreditam se fosse relacionado até o fato. Como chegaram essa semana antes de nós, ele não sei o que. Quem quiser ler, galera. Eu vou ler só o que foi o mais importante. Ah, eu voltei para o começo. Que legal. Esse é o comecinho. Aquele lugar que eu não podia abrir antes. É o caramba. É o começo, o começo mesmo. É o início, o iniciozão. Meu Deus. Pronto, defendi. Beleza, os bichos mataram todos os inimigos aqui, galera. No lugar que a gente chegou aqui. Ó, 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 ó. Vamos subir. Subir não, né? Vamos ativar o santuário que tem desse lado aqui. Nossa, tá cheio de bicho aqui, mano. Onde a gente começou o game. Eu quero ativar o santuário para a gente poder... Dar um respiro. Acho que não tem nem porquê. Deixa eu ver aqui na forja. Não pode ir com o inimigo próximo? Ué, mas eles estão longe. Os inimigos estão longe da gente, tio. Jogo troll. Jogo lagado. Com FPS lagado. Olha esse jogo lagado, velho. Do nada começou a cair FPS. É alguma coisa nesse jogo que eu vou descobrir o que é, galera. Meu Deus. Vamos lá, santuário. Aí. Vamos voltar para onde interessa, né? Vamos fazer uma ombreira nova aqui com a forja? Ok, quente. Beleza, fizemos uma ombreira nova. Cadê ela? Melhor do que a que eu estava antes. Vamos lá. Eu vou cortar para quando a gente estiver no caminho correto, tá, galera? Para a gente não demorar muito, beleza? Fui. Aí, galera. Estamos aqui, mano. Eu craftei uma ombreira nova e só. Não fiz muita coisa, não. Dei uma... Dei uma volta depois que a gente estava naquele lugar lá do começo. Fora isso, eu não fiz muita coisa, não. Vamos dar a descida aqui para esse lugar aqui e ver o que tem aqui embaixo. Será que tem chefão, mano? Até agora eu não enfrentei nenhum chefão, só inimigo. Até agora eu não enfrentei nenhum chefão, nada... Nada que me fizesse morrer mais rápido do que eu não já estou morrendo. Caramba, olha aquilo ali. Tem uns bichos grandões aqui, mano. Vamos lá. A runa está ajudando bastante, hein? A runa está ajudando bastante. Só que eu estou ficando sem fungo e sem coisa para usar a runa. Aqui, eu só posso fazer... Eu acho que eu só posso fazer umas três ou quatro runas. Não, eu pisei na... Não, eu pisei na parada. Pronto, matei. Pisei na maldita planta, cara. Vamos fazer a runa de novo? Será que isso aqui é chefão, cara? Parece um chefão de mapa, né? De cenário. Ih, mãe da prole! Ok. Ela perde vida para a runa. Beleza, ela dá três ataques. Eu dou três ataques também. Nossa senhora. Ai, caramba. Meu irmão! Preciso me curar. Caramba, cara. Morreu! Melhoria da Coraline. Agora ela cura mais. Caramba, cara. Que dificuldade, hein? Pegamos o mapa do templo aqui. Tá, e aí? Não podemos fazer nada com isso por enquanto. Tá. Por enquanto não dá pra fazer nada com esse... Seja lá o que for... É... Chão ali. Beleza, derrotamos o chefão. Caramba, mano. Vamos pegar uma cura aqui? A Coraline, então, agora topa mais a nossa vida. Então é assim que a gente upa... É igual Dark Souls mesmo. Mata os bichos mais fortes que você upa... As coisas do jogo. Vem, bicho. Droga, eu tentei defender. Vem, caralho! Do nada, nas costas. Maluco, tem muito bicho. Ih, caralho! Eu quero fugir daqui, mano. Com pé de nível. Aranhazinha. Eu matei a mãe de vocês. Vocês estão puto comigo, né? Eu também ficaria. Se uma pessoa invadisse minha casa e matasse minha mãe. Acho que não tem mais nada pra cá. Vamos só continuar. Exploration. É, o Bodhi tá mandando a gente pro lugar certinho. Vambora, Bodhi. Eu quero pegar mais item, Bodhi. Os ovos chocam e elas aparecem. Aê! Eu, por enquanto, tô sem nenhum ponto pra colocar talento no Bodhi, né? Toma! A escudada que a gente dá no bicho, ela remove a barrinha de stagger. É uma coisa que eu tenho que usar mais aqui. Olha! Mas pode, caralho! Morreu, pronto. Inimigos derrotados. Se eu voltar aqui de novo, vai ter alguma coisa nova da próxima vez. Caramba, mano. Esse jogo ficou muito mais interessante depois que a gente pegou uma espada e um escudo, né? Beleza, eu tô nos pântanos nebulosos. O que que tem pra cá? Olha, mais tábuas. Ih, veneno! Ih! O Poço de Fluxo O pináculo de Acreia, o centro do vale, funciona como um nó por onde corre todo o fluxo. Tem sempre uma grande quantidade de fluxo embaixo do pináculo, tornando o local poderoso e imprevisível. Não se sabe como tudo chegou a esse ponto, nem as lendas dos ácaros falam disso. Para eles, sempre foi assim. Tudo que sabem é que esse é essencial para suas crenças e para o funcionamento de Acreia. E como não encontrei nada que provasse o contrário, eu seguirei essas crenças por enquanto. E esperarei um dia achar a resposta no próprio pináculo. Ó, caramba. Ok, então a gente chegou num pântano, mano. Eu queria meio que salvar o jogo, né? Aqui, galera. Bom, a gente se vê no próximo vídeo, mano. Eu tô gostando demais de jogar esse jogo, cara. Eu provavelmente vou farmar em off de novo, tá? Vocês vão me ver diferente no próximo vídeo, provavelmente. Fiquem ligados aí para mais gameplay de Stray Blade e comentem aí o que vocês estão achando do jogo. E compartilhem o vídeo aí se tu é novo no canal, cara. Eu vejo que muitos inscritos dão like no vídeo, mas não comentam. Tipo, eu pego 11 likes, 15, 16 likes, sei lá, é raro. Mas só três comentários. É sempre o Ian e o Discípulo aí, meus inscritos aí. Meus inscritos mafiosos aí. E tchau.